What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down Tempo feio, vai cair motora Eu não gosto desse tempo não, é louco Horrible Essa mocinha Deitada no tempo Olha que tempo feio Tá demais, tô esperando o meu narguilha Sabe, eu sei Eu vou montar pra você também Vou montar pra você, tá? Tá ok, tá ok Mas eu não gosto desse tempo, não é isso Eu prefiro um calorzão Dá uma pipa no loco sozinho Não, mas aí você monta o narguilha e não esfuma aqui Debaixo do cobertor No frio, é Bem debaixo do cobertor? É Só desse cobertor? É, se pegar fogo não se joga pela janela Tá bom O narguilha também vai ficar na cama Porque ele também sente frio É, mas deixa ele aqui dentro da gaveta Cheira todas as roupas, deixa ele aqui, ó Fechou, fechou Acho que ali deve caber Ou será que não? Sim, só tem que tomar cuidado pra não queimar as roupas Beleza, beleza Eu vou montar, vou montar, fechou? Fechou É nóis Bom galera, pra quem não sabe Eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje eu tenho que contar pra vocês o que aconteceu Enquanto eu e a Vitória viajava Eu avisei todo mundo de casa que esse negócio é verdade Que acontece mesmo que não é coisa de se brincar Mas pelo jeito ninguém botou fé A não ser a minha irmã Mesmo botando fé Ela fez o que não podia ficar fazendo pra brincar E acabou acontecendo um negócio Um negócio muito, muito estranho Que meu pai não acreditou, minha mãe não acreditou Ficaram assustados Muito menos ela que já tinha feito E veio como se fosse uma resposta ao que aconteceu Ela está dormindo Quando ela acordar eu falo pra ela contar um pouquinho mais Uns detalhes a mais Mas eu vou contar pra vocês como que aconteceu Enquanto a gente estava na viagem Ela mandou ainda um vídeo dela fazendo o que estava fazendo E... Eu achei tipo, meu Mentira que ela fez isso Eu achava que era zoeira Que ela não ia fazer Que ela estava com medo e não ia fazer Mas acabou fazendo e aconteceu Mas antes de contar Eu tenho que montar o narguilho pra essa chata Porque senão ela vai ficar me atormentando Você é chata Porque você poderia Você poderia montar pra mim Eu sou a melhor pessoa do mundo Ai, você mesmo Você mesmo esse biquinho Eu deixei você me maquiar Um reboco Um reboco Olha o spoiler aí já Ficou lindo Ficou lindo Ficou não Estou parecendo uma bruxa Não, mas beleza Eu vou montar pra você sim, tá? Fechou? Vou montar rapidão E a gente vai contar o que aconteceu aqui Porque, meu Olha a verdade Não é normal Não é normal Foi estranho ou não foi estranho? Foi muito estranho Muito estranho, de verdade Eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza Ainda tem um vídeo aí no canal A gente jogando Ouija Dando vários estralão aqui na cozinha Vários, vários Soco assim, ó Na parede Chute Se o povo quiser a gente faz até outro vídeo Só tô mostrando pra ele Faz até outro Nunca pode deixar aqui num... Travou Meu erro No card No card No card Ele não vai deixar que eu sei Mas é no card No card eu lembro No card eu lembro de deixar No meus vídeos você não lembrou Mas é isso aí, gente Deixa no card aqui pra vocês verem como que é O bagulho aqui é louco É louco E o que a Raíssa fez Não era pra ter feito Porque ela foi como brincadeira E acabou acontecendo o que aconteceu Sim, sim Bobona É, besta Mas beleza Vamos continuar observando Pra ver se vai acontecer alguma coisa Que vai atormentar ela Ou não sei Continuar acontecendo O que aconteceu Uhum, fechou Gente, agora o Lucas vai montar aqui Da essência que eu gosto É Sabe aquela essência que você gosta? Sabe aquela essência que você puma? Chega, chega, chega Não pode cantar outra parte Oxi Chega, chega, chega Fechou É Tem gente que fala que eu não agrado a Vitória Que eu tenho que agradar mais Mas eu agrado sim a Vitória Agrado bastante O povo só leva em consideração a astrologia Mas eu faço tudo que ela quer E que estiver no meu alcance Às vezes quando não está no meu alcance Eu dou um jeito também Realmente Ele é um anjo Então bora lá Vamos montar isso aqui rapidão Que a gente tem que mostrar Contar a história pra eles Do que aconteceu aí E mostrar como que foi Aham E fumando Prontinho Montado Aí ó Prontinho Montado Montadinho Montado Montadinho Montadinho Ó lá Olha com Bito Ó E ó, os vídeos nunca param, tá sempre produzindo. Ainda tô com em mente, ainda estamos com em mente aqui pra amanhã que vai ser muito top. Isso, tipo pra amanhã pra gravar, porque pra sair vai demorar um pouquinho. Pra amanhã no caso vai ser quarta-feira, dia 5 do 2. Isso, mas vai sair lá pro dia 7, 8. Sim, entendeu? Vai ser muito top, vocês vão ficar tipo uau. Vai mesmo, gente, vai ser da hora, vai ser da hora. Poder, ó, em relação... Olha a cara de felicidade dela, ó, ó. Não pode falar, Céia, em relação a... Nada, 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 nada. Só fica quieta, você fala demais, tá, fala demais. É sobre isso aqui que eu vou falar. Gente, é o seguinte, o que eu tenho pra falar com vocês, que foi algo sinistro que aconteceu aqui dentro de casa, foi em relação ao Ouija. Pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, chegou pouco tempo e não assistiu todos os vídeos, os vídeos mais antigos, eu tenho um tabuleiro Ouija, já joguei, já se comunicamos com alguns espíritos e aconteceu algumas coisas estranhas depois. Porém, comigo com a Vitória parou, com o tempo parou. Só que assim, minha irmã sempre quis jogar comigo, com a Vitória, eu sozinho, eu só comigo, eu só com a Vitória, ela sempre quis jogar. E eu sempre falava pra ela, tá, outro dia a gente joga, outra madrugada a gente joga, e acabamos que não jogamos. Quando a Vitória foi viajar, ela jogou Ouija com o meu pai. Ela acredita nessas coisas, meu pai já não acredita muito. E meu pai foi, me mandou um vídeo falando, olha, ela tá jogando, eu desacreditei que ele ia jogar sozinha. Bom, com ele, né. E ela estava jogando esse jogo aqui na sala onde eu tô. Aqui, ó, aqui, que foi onde eu joguei também. Deixei ele aqui, a câmera ali, as velas ao redor, e ela jogou no mesmo local. E aqui na sala, tem umas caixinhas, essa, tem aquela, que agora tá embaixo, tem aquela, tem aquela, tem aquela, foi que caiu e quebrou. E eu não sei se foi essa que caiu. Foi, porque tá zoada ali. Foi ela que caiu mesmo? Foi. Por isso que ela não tá mais ali. Saquei, então foi essa daqui que caiu. Essas caixinhas estavam espalhadas pela casa, ainda estão, porém, tinha uma num canto de cima, outro no outro canto de cima, enfim, tava tudo por cima. E pendurada no prédio. E eles jogaram, beleza, de sexta, de sábado pra domingo, beleza. Ah, e detalhe, é, que nem a Vitória falou, pendurada num prego. Eles jogaram de sexta, de sábado pra domingo, na madrugada, até aí tudo bem. Ela disse que não aconteceu nada, que ela não falou com ninguém. Beleza, só que tem um problema. Ó o povo jogando camiseta ali, ó, ó, pra pegar linha de pipa. Olha lá, olha lá, olha lá, eu tô aqui falando, só tô vendo o boné subindo, camiseta, o pipa caiu pra lá. Mas, enfim, eles jogaram e ela disse que não aconteceu nada. Beleza. Só que no outro dia, eles disseram que tava tudo tranquilo, bem calmo aqui em casa, os três na sala. E do nada, do nada mesmo, nem tinha como cair. A caixinha tava colada e pendurada num prego. Do nada, sem ninguém entender, a caixinha despencou, como se alguém tivesse empurrado e jogado. Eu avisei que era algo de espírito, algo do Ouija. Eu falei, é certeza, porque ela fez isso pra brincar. Isso é algo que não se brinca, isso é algo que não se brinca. E ela fez isso. E agora tá aí a resposta. Ele não respondeu no tabuleiro, mas já tá aí a resposta. Todo mundo, bom, disseram eles, né, que todos eles aqui na sala ficam assustados. Meu pai ficou branco, não sabia o que falar, o que fazer, como reagir. Eles ficaram assustados. Então, eu acho, na minha opinião, na verdade, eu tenho 99% de certeza que é resposta de algum espírito. Qual a sua opinião, amor? Sinceridade, você que já viu coisa aqui, já ouviu coisa aqui, seja sincera. Mano, por mim, ele já era tipo um espírito querendo contatar ele, só que eles estavam... Tipo, ele já tinha esquecido que o dia tinha jogado. É. Que nem... Teve uma vez que eu deixei esse tabuleiro embaixo da cama. E eu deixei ele assim, ó. Eu não tinha nada embaixo da cama. Não tinha aquela bagunça. Tava assim. Quando eu acordei, quando eu fui lá pegar o Ouija de novo, o negócio tava aqui. Como? Sendo que não entra bem debaixo da cama, ninguém bateu chinelo, nem nada. Enfim, uma loucura. E quando a gente jogou aqui, da outra vez, o Ouija, fazia vários barulhos lá. Como se tivesse mó pinga lá na cozinha, mano. Vários barulhos estranhos. Vários. E olha, sabe uma coisa que eu também acho? Tipo assim, eu acho que ele não respondeu a raíça. Porque ela acredita e tal. Normal pra eles, pra espírito. Mas eu acho que meu pai e minha mãe, eles quisem dar um susto, tipo, pra provar que existe. Já que eles não acreditam tanto, entendeu? Sim, bem isso daí mesmo. Eu acho que é isso. E aí eles pegou, tipo, eu acho que foi mais seu pai. Porque aí eles pegou logo no que ele gosta. Verdade. E no que ele mais usa, que é as caixinhas. E mais cuida, tem cuidado. Gente, essas caixinhas, eles tem um cuidado imenso, ó. Uma tava grudada aqui. Pode adaptar pra ver. Aquela ali, tava grudada do mesmo jeito, um pouco pra cima, com um prego. Então, meu, não tinha como simplesmente cair assim, sabe? Não tinha. E outra, tem um apoio ali, ó. Tem, ó. Da estante. Tem, dá pra apoiar aqui assim, ó, mais ou menos. Dá pra apoiar. Tipo aquela outra ali, ó. Aquela outra não caiu por quê? Ela tá apoiada, ainda tá colada na parede. Como que ela caiu? Ficou até a marca aqui da cola na parede, ó. Não sei se dá pra vocês verem daí. Deixa eu ver. Aqui é a marca da cola. Ou seja, ela tava colada e apoiada, ó. Tem um negócio aqui pra apoiar. Verdade. Então, tipo, ó. Detonou a caixinha, cara. Tava aqui, assim, ó. Ó, ela fica com apoio, ó. Só se você vir, ó, enxugar pra ela cair mesmo. Porque não tem como. Foi como se alguém tivesse empurrado. Foi mesmo. Realmente pra assustar eles, pra ver que eles não brincam. Certeza. Eu acho, super acredito nisso, né? Isso é louco. Eu também acredito nisso. Eu e a Vitória não fiz pra brincar. Foi de verdade. E, meu, sem, sei lá, sem brincadeira. Esse negócio aqui é sinistro. Mas eu quero saber de vocês. Se vocês acham que a gente tem que gravar um vídeo, jogando o vídeo, pra ver se contata com alguma coisa aqui dentro. Ou se vocês querem que eu deixe ele parado aqui na sala, durante uma madrugada, pra ver se esse ponteiro se mexe sozinho. Eu também topo. Vou também jogar uma partida, né? Eu vou ser Raíssa, que nunca jogou. Eu vou jogar com ela e ver se alguma coisa acontece dessa vez. Sim. Gente, minha irmã tá dormindo, mas é isso que eu queria falar pra vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual a opinião de vocês e o que vocês acham que a gente tem que fazer. Gente, meu pai e minha mãe chegou. Eles estavam na hora. Então, vamos ver como que foi esse negócio que aconteceu aí, dessa caixinha sinistra caindo. E aí, pai? E aí, mano? Tá, beleza? Eu tô pegando aí. Conta, conta aqui, peraí, peraí, peraí. Eu tô aqui mostrando, falando pra eles. A caixinha caiu. O dia que você, a Raíssa, jogou o Ouija durante a madrugada e a caixinha que nem tinha como cair dali, caiu como se alguém tivesse jogado. Caiu mesmo, porque tava colada. A colada, né? Colada, né? Colada e apoiada. Você acha que tinha como simplesmente cair? Senão que ela tinha caído também, né? Era pra alguém ter caído. Pelo menos os brinquedos aqui caíram. Caíram. Mas porque só o caixinha é algo que você gosta, tanto cuida. Você foi o que jogou com a Raíssa. E caiu no monte de manhã. E caiu. Deu o maior estalo. Tá como se tivesse pego no seu ponto fraco, vamos dizer assim, né? Você é louco, siníssimo. Só que aí, lembrei de você. Se você tivesse aqui, tinha corrido. Certeza, certeza. Será que você ia apagar e pegar o cabelo? Tem alguém aqui? Não. Eu ia sair correndo. Fica sozinho. Fica sozinho. Joga sozinho. Certeza, certeza. Você é louco. Gente, vocês viram meu pai de prova. Minha irmã tá dormindo. Não tem como ela provar, mas no outro vídeo ela fala pra mim. Pra vocês, eu quero saber. Deixa nos comentários o que vocês acham que a gente tem que fazer, fechou? E é isso aí, gente. Eu tinha que falar isso pra vocês. Que, meu, é algo sinistro. Cara, tem gente que não acredita. E eu vou deixar nos cards aqui, ó. Eu jogando e deu certo. Fechou? Então, tamo junto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Like. Se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho. E tamo junto, amor. Valeu, até a próxima e... Fui!